Vou continuar a cozinhar, lavando isso Foi muito divertido, foi algo muito inesperado Eu sabia que eu ia arrasar, eu arraso sempre Mas, talvez na falta de humildade Mas hoje foi algo incrível Eu nem esperava que eu conseguisse fazer isso Estou mesmo muito feliz, muito satisfeita Muito cansada, mas vale a pena Toda essa esforça eu tive grandes ensaios Estou muito feliz com o resultado Espero que também todo o pessoal aí do casa Tenha gostado do que eu fiz, do que eu pude fazer E é isso Deus abençoe e tudo correu como Ele quis